Vamos lá em Manaus são 11 horas e 52 minutos o nosso bom dia pra você daí de casa, você que acompanha sempre aqui o programa da comunidade nesta sexta-feira apesar de ser o último dia da semana, né? Nós estamos iniciando o mês de julho e aquela energia positiva aqui do programa da comunidade pra você daí de casa começar o mês bem, começar o mês assim sensacional, ainda mais com esses prêmios aqui ó, que nós estamos oferecendo pra você aqui da Doce Torta, do nosso amigo Shalom, nosso grande amigo Shalom que está todos os dias aqui com a gente oferecendo essas delícias. E hoje o kit festa da Doce Torta pra você daí de casa, você vai ligar e participar pelos telefones 3307-3951 ou 3307-3952, você não vai dizer alô, está proibido de falar alô daqui a pouco no nosso Agora Premiado, tem que falar Doce Torta, não esqueça hein, não vai me decepcionar, por favor, é Doce Torta, é o prêmio de hoje aqui do nosso Agora Premiado. 11h54 agora, Marcela Azmar, com você. Já comigo que eu vou conversar agora aqui com a Aline Nobre, que é a nossa gerente de marketing do grupo Ramã Neves de comunicação e vai ter programação especial no domingo lá na Ponta Negra, né Aline? Com Direita Jornal, com Citronella e tudo, né? Que eu achei muito show isso aí. Muito bacana, bom dia, bom dia a todos. Ação em combate ao Aedes, segunda edição, a primeira edição foi um sucesso, então não tem como deixar de repetir essa ação. Nós temos a distribuição de mais de 5 mil exemplares do Jornal em Tempo, totalmente grátis pra todos que praticam esporte, que estejam frequentando ali a faixa liberada da Ponta Negra. E essa edição tem a ação especial, que é a essência da Citronella. Que é muito legal. Então é a nossa participação, enquanto veículo de comunicação, enquanto grupo de comunicação, a nossa participação ao combate a essa praga, né? Vamos chamar assim. A praga, né? A gente viu uma... Tantas doenças que ela traz, então é uma forma da nossa participação aí nesse combate. A gente viu uma reportagem hoje aqui no programa, que foi até o Walter que chamou, dizendo que é onde a personagem dizia, é uma doença que não avisa. Avisa sim, eu falei pro Walter isso aqui. Avisa sim, avisa quando a água tá lá empoçada, quando o mosquitinho vai lá colocar os ovos e depois quando nascem as larvinhas. Ela tá avisando que vai virar mosquito e que vai transmitir doença, né, Aline? Tem formas de combater, tem formas de evitar, né? Então a gente chama a população pra junto com a gente, enquanto grupo, enquanto veículo de comunicação, dizer, olha, estamos juntos nesse combate. Me ajuda daí que a gente contribui daqui. Muito legal. É esse o objetivo. E o que mais vai acontecer esse semestre do grupo? Gente, que bacana. Início de julho. Já sei que tá preparando alguma coisa. Início de julho, então nós temos vários projetos. Alguns também voltados pra serviços de utilidade pública, né, como esse do Aedes. Então a nossa próxima ação, inclusive na Ponta Negra também, ainda estamos só fechando os últimos ajustes, a nossa próxima ação é em combate à H1N1, que é outro tipo, outra doença que está cometendo. A gente tem uma série de casos já confirmados em Manaus, então nós precisamos também agir e comunicar e instruir, obviamente, a população, né, ao combate à H1N1. Que é uma doença fatal, a gente tem que dizer isso, é uma doença que o índice de morte é muito alto, muito complicado, problemático. A gente já teve seis casos esse ano, um deles um bebê de sete meses que acabou morrendo, então é preciso sim estar atento e principalmente empresas como a nossa, né, participando dessa conscientização, porque trabalha com pessoas, né, então quando a empresa conscientiza o público em geral, conscientiza também os trabalhadores. Nós temos outros projetos, não para por aí não, nós temos um projeto voltado para a Enem, você lembra ano passado nós fizemos? Simuladão, então nós temos um simuladão que vai sair aos domingos, a gente vai divulgar depois, quando estiver mais próximo, então o simuladão é um caderno com várias questões aos domingos e na segunda-feira sai aquele gabarito comentado. Que aí quem quiser, se prepara, responde as questões, se prepara para os vestibulares, para as provas e na segunda-feira o gabarito comentado. Nessa edição a gente vai trazer uma questão especial, vamos pensar assim, um quadro especial, que nós vamos ter dicas de um minuto dentro da programação do SBT. Então, além do gabarito impresso, acompanha a nossa programação, que aí vai ter as dicas de um minuto referente a todo esse processo seletivo, que a gente sabe que muitas pessoas participam e obviamente tem aí o interesse, né, de aprovação. Então a gente contribui. E é importante você ter essas questões comentadas, porque numa questão comentada, ela já dá um fundamento para você, já te dá subsídio para outras questões. Outras são, ainda também nesse formato de utilidade pública, responsabilidade no trânsito. Mas a gente tem percebido os índices, as infrações, as ações de fiscalização, inclusive, voltaram a acontecer com mais frequência agora, nessa semana em especial, eu já passei por duas. Mas aí nós temos também um compromisso, a responsabilidade com o trânsito. Então nós temos um projeto bem bacana, que também vai ser encartado no jornal, né, Amazonas em Tempo, aos domingos, com dicas, com partes das leis que às vezes as pessoas ou esquecem, ou fingem que esquecem, né, e por vezes são, obviamente, autuadas em detrimento ou não, o cumprimento delas. Mas aí a gente vai trazer também uma parte mais lúdica, de brincadeira, que as crianças se envolvam, que envolva toda a família. Então é um projeto bem bacana também, e que termina também com uma Blitz na Ponta Negra. E essa Blitz na Ponta Negra, assim como a do Aedes e da H1N1, envolve todo o grupo de comunicação, desde a Rádio Nativa, o Portal em Tempo, né, o próprio SBT e, obviamente, os jornais impressos. E aí nós temos outros eventos voltados para comidinhas. Ah, eu já ia querer... É, daí a gente tem alguns, tem agora é festa de novo, agora é dia 8 e 9 de julho, já tem de novo o evento lá na Ponta Negra com comidinhas juninas. Gente, que delícia, é uma parceria com a Molde e um eventos, provavelmente ele vai vir aqui de novo trazer com milanças. Lá vem de novo o Carlos, com o Henrique, né? Não, Carlos, o Henrique é o filho dele, que já veio uma vez, a gente só aprendeu o nome do Henrique, esqueceu o nome do Carlos. Só aprendeu do filho. Carlos Júnior. Carlos Júnior. Então, e tem outros projetos, festival de hambúrguer, tudo em parceria com ele. Outro projeto bem bacana, de uma amplitude até maior, né, melhor, é o evento da Expo Duas Rodas. É o primeiro evento de exposição de modelos duas rodas, que também vai acontecer em Manaus, com arrancada. A gente está programando passeatas, carreatas, na verdade, exposições de motos, exposições de acrobacias, enfim. Tem muita coisa por aí. Vestima, tem muita coisa que está preparando, hein? Segundo semestre está cheio. Está movimentado. Está movimentado. Mas você não se esqueça que é dia 3, agora, no domingo, que vai ter essa super ação, uma super ação contra o Aedes aegypti e, claro, com a participação do nosso jornal Amazonas em Tempo, com citronela, que é para afastar todos os mosquitos da dengue, porque o único dengue que a gente quer é aquele que coça o pescoço. Nada de coçar o braço, a febre, nada disso não, é só aquele dengue que coça o pescoço. Obrigada, Aline. Muito obrigada, Márcia. Até logo. E você que está aí do outro lado acompanhando a gente, Aline, vai ficar aqui, porque a gente vai chamar agora uma matéria sobre um teste da vacina do Aedes aegypti. Aproveitando que a gente está aqui nessa conversa sobre o Aedes aegypti, vamos ver aqui na tela como é que está essa programação e essa preparação sobre o combate ao Aedes aegypti, agora na tela do programa. Convite feito e porta aberta para o voluntariado. É, para saber se a vacina contra a dengue vai funcionar mesmo, é preciso testar. Três pessoas de Manaus já entraram no programa voluntário e vão ajudar nos testes. A dona Gracineide é uma delas. Vai ajudar muita gente, é bom muitas pessoas participarem. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor para prevenir a saúde. Ao todo, 1.200 pessoas vão participar. Elas são dessa área aqui da cidade que tem alta incidência do mosquito Aedes aegypti, mas nem todas vão ser vacinadas. Vão ser dois grupos, 600 pessoas serão imunizadas contra a dengue. As outras com outro tipo de vacina. Mas o voluntário não vai saber qual a que ele tomou. Todos foram escolhidos por sorteio. E nós não sabemos quem recebe a vacina ou não. Tem uma salinha ali atrás, escondida, que ninguém pode entrar. E só lá é que sabem se a pessoa recebeu a vacina ou recebeu uma coisa que não é a vacina. Esse é o método para a gente descobrir se a vacina funcionou ou não. Então a pessoa não sabe e muito menos a nossa equipe aqui da UBS sabe quem recebeu ou não. Em todo o país vão ser 17 mil voluntários em 13 cidades. Todos vão ser acompanhados por cinco anos. É o tempo necessário para terminar a pesquisa, conseguir o registro da Anvisa e começar a fabricar a vacina. O que a gente está vivenciando aqui é ainda uma fase experimental da vacina. Com certeza nós vamos ter aí no mínimo três, cinco anos para que essa vacina realmente seja colocada à disposição da população. É a primeira vacina contra a dengue em estudo e se tudo der certo ela pode ser exportada para o resto do mundo. A possibilidade de nós entregarmos a vacina para alguém do mundo desenvolvido, ele distribuir e o Butantan receber royalties dessa vacina. Porque ele não tem que ficar preocupado em fazer toda essa distribuição mundial e com esses royalties seriam aplicados no Butantan em outros projetos. Mas a vacina não substitui os cuidados com o mosquito. Assim como tem a vacina que cuida dessa parte imune no ser humano, a gente precisa cuidar do ambiente para que o mosquito não nasça ali. Não deixar água parada e combater o Aedes aegypti ainda é o caminho mais curto para evitar a doença. Nesta casa foi preciso colocar capas nos reservatórios de água. Uma casa cheia de crianças, essa doença não avisa quando eu chego, então com certeza é muito importante. O Amazonas notificou 10 mil casos de dengue este ano. Olha, muito importante isso e principalmente dizer aí para você que está aí do outro lado que não substitui não, não precisa, a gente não pode ficar descansado. O Aedes aegypti é uma batalha, é um mosquitinho que está dando uma dor de cabeça danada para o nosso Brasil e a gente precisa combater isso. Então é muito importante que a gente mantenha, que a gente se mantenha em alerta com relação ao Aedes aegypti, que passa pelo menos três doenças. Antigamente nós dizíamos que o Aedes aegypti era o mosquito da dengue. Hoje ele não é mais só o mosquito da dengue, ele é o mosquito da dengue, do zika vírus e do chikungunya, da doença da zika e do chikungunya. E zika, meu caboclo, é uma doença que deixa uma sequela para o resto da vida, que é a microcefalia nas crianças. Então é preciso mais do que nunca que nós redobremos os nossos cuidados, que nós tomemos esse cuidado com as nossas casas e com a casa dos vizinhos também. A gente tem uma determinação agora legal, uma lei que diz que se o agente de endemias bater numa casa que está com suspeita de ter a doença ali, de ter mosquito ali, esse agente pode entrar na casa. Olha só a situação que a gente está trazendo para você, devido a grande problemática em que a gente está vivendo aí com relação ao Aedes aegypti. Então vamos redobrar os nossos cuidados. Doze horas e quatro minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade, vamos dar de assunto? Festa Julina, que tem muita comida gostosa ainda nesse mês de julho, que a gente sabe que pode continuar comendo aí aquelas festas de julho, desse mês de julho de quadrilha e tal. E as comidas típicas são muito show, a gente não pode deixar de participar nesse momento, né? E tem muitos ainda, muitos shoppings da cidade, principalmente o iShopping de São José, que está promovendo aí esse período aí de festa Julina e está entrando no clima. O Fred Rocha está lá. Opisão, aaaah! E olha só, aí você aproveita esse período de festa Julina, que está indo ainda, que tem muitas festas para você poder ir. E se você está aí de férias, aproveita para levar os filhos nas festas e nos shoppings, que o Fred Rocha vai trazer para a gente esse momento de festa Julina e esse momento em que os pais também estão com a criançada tudo em casa, né? Para não ficar só comendo, vamos se divertir no shopping? A gente vai lá para o iShopping de São José com o Fred Rocha, onde ele vai trazer as opções de férias para você que está aí do outro lado. Fred, tem muita coisa aí, estou vendo o pessoal se movimentando aí, né Fred? Tudo bem? Pois é, Márcia. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora. Olha, nós viemos aqui no iShopping, na Zona Leste da Capital, justamente para nós acompanharmos como que vai ser esse período de férias por aqui, o que o shopping tem para oferecer para as pessoas, para as crianças. E logo de mão, vou adiantar, essa exposição que está sendo realizada aqui. Muitas crianças já passaram de manhã porque elas ficam encantadas, né, com os desenhos que foram desenvolvidos aqui. Inclusive, a gente vai já falar como que eles foram desenvolvidos. Aqui a gente tem o Goku, tem o Super Buu, que são personagens do Dragon Ball. Tem o Verônica aqui, que é a armadura do Homem de Ferro. E as crianças ficam encantadas justamente pela qualidade, né, pela veracidade que esses desenhos apresentam. Ali tem outros desenhos maiores, que inclusive são os prediletos, né, onde os desenhos às vezes são até maiores do que as próprias crianças que chegam por aqui para tirar foto. O Pedro Félix é amazonense, foi ele que desenvolveu tudo isso aqui, né. De onde foi que surgiu essa ideia de trazer esse trabalho e ainda as crianças ficam alucinadas quando vêem isso aqui, né. As pessoas ficam surpreendidas quando vêem algo assim, algo inovador aqui em Manaus mesmo. Veio de uma brincadeira, como fosse um hobby mesmo, algo que a gente fazia só por fazer, para a gente colecionar. Aí conforme foi crescendo os bonecos que nós iríamos fazendo, foi crescendo a população que gostou disso, entendeu. Agora, os detalhes que a gente fica observando que é interessante. Olha só, tem o Link, que é do Legend of Zelda. Olha só, tem até a espada, né, aqui que a gente pode tirar e mostrar. E aí realmente todos ficam encantados com isso aqui. Vou dar aqui para você segurar. Deixa eu observar que existe toda uma qualidade aqui. Esse desenho, ele é primeiro pensado ali no computador e depois ele é impresso. E aí, à mão, o artista vai dando o contorno necessário. Essa é uma empresa de fortaleza, que inclusive está espalhada pelo resto do Brasil. O Joel Lima, que é o responsável, né. Como é que funciona mais ou menos pelo computador, vocês fazem todo o trabalho de desenhar isso, depois só faz a impressão, né. Isso, aqui a parte da escola, da Grá, com ela, o programa ensina você a modelar, né, o personagem. Aí a gente joga para um outro programa onde é impresso. As crianças que se interessarem por isso, inclusive, elas vão concorrer aos desenhos até o dia 10, né. Dois desenhos serão, dois trabalhos, na verdade, serão aí sorteados. E também as crianças que se interessarem podem fazer o curso. Podem, sim, fazer o curso, né. A inscrição está sendo aqui, nós vamos estar sorteando dois bonecos, né, um Majin Buu e um Goku, né, pequeno, e 20 bolsas parciais. Vai ser no dia 10, aqui mesmo no shopping. Essa exposição vai ficar aqui até o dia 10 de julho. Aí, a partir do dia 10 de julho, começa, de fato, aquela colônia de férias, inclusive o Kid Olimpíadas. A Thaisa Neves, que é do Marte aqui do shopping, dá para falar sobre isso aqui comigo. Como que vai funcionar essa Olimpíada Kids? Então, Fred, a gente começa agora no dia 14, vai até o dia 31 desse mês, com o espaço Kids para criançada, para pais e filhos também, com campeonato de videogame, piscina de bolinha, apresentação de personagem. Lembrando que isso tudo é gratuito. Vai ter também o circuito? Vai ter um circuito também para pais e filhos, com... Tudo gratuito, vale ressaltar que é tudo gratuito. Olha só, o interessante é o seguinte, que também no mês que vem já começa aí a campanha do Dia dos Pais, então é provável que as promoções também já se iniciem por aqui. Em questão ao horário de funcionamento do shopping, das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, de segunda a sábado. No domingo, o horário de funcionamento é um pouco diferenciado, das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. Então, você pode trazer seu filho nesse período. Amanhã vai ter também aqui uma competição de videogame, enfim, eles podem vir, conferir, tirar fotos aqui com os personagens. E a partir do dia 14, como nós ouvimos a Thaisa falando agora há pouco, vai ter aí essa Olimpíadas Kids, porque, afinal de contas, nós estamos no ano das Olimpíadas. Então, nada melhor do que aproveitar esse mês de férias também, trazendo essas atrações, essas brincadeiras esportivas para as crianças. Portanto, essas são as informações direto aqui do iShop, na Zona Leste aqui da capital. Eu deixo vocês com as imagens aqui, né, desses desenhos que foram muito bem feitos, viu? De impressionar a qualidade deles aqui. Imagina as crianças como fica aí. Volto com vocês, Marcelo Asmael e Walter Frota. Valeu, valeu! São 12 horas e 10 minutinhos. Valeu, Fred Rocha, pelas informações. Está aí essa dica aí para a criançada, né, que gosta aí de videogame. Está aí o Fred Rocha trazendo essas informações muito legais nesta sexta-feira, dia 1º de julho. 12h10, eu aqui na Copa do Agora oferecendo para você outra dica, que é aqui o nosso Agora Premiado. Agora Premiado de hoje oferecendo aqui esse Kit Festa da Doce Torta. Doce Torta sempre oferecendo muita coisa gostosa, muita coisa boa. Nosso amigo Shalom, né, que está sempre conosco aqui oferecendo aqui no nosso Agora Premiado aqui essas delícias. E hoje o Kit Festa está aqui, ó. Produtos aqui variados para você de casa que vai participar do nosso Agora Premiado. Telefone aí, ó, 3307-3951, 3307-3952. Quer ver uma outra dica muito legal? Agora, mais uma vez aí com você, ó. Marcelo Asmael, confira. Deixa comigo, Walter Frota, que agora eu vou falar com você que está querendo tomar um remédio aí, uma vitamina, para melhorar a sua capacidade cardiovascular. Olha, dá para dar uma melhorada nisso aí, hein? Diminuir um pouco esse colesterol ruim, melhorar o colesterol bom. Tem como fazer isso? Tem, com o ômega 3. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios da saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha, é comigo mesmo. Olha aí, ó. Está ouvindo aí você de casa? Aqui, ó. Marca o pé aí, Tiago. Marca o pezinho aí. Aqui, ó. Sabe com quem aprendi esse aqui, ó? Adivinha com quem eu aprendi esse aqui. É, esse clima de bola era um clima muito bom para dançar. Com a nossa convidada de hoje, que é a Miriam Hills. Mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa, né, Miriam? Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer aqui, amei. Amei o programa. Amei. Legal, né? Walter, amei de verdade, de coração. Como é que está a agenda no final de semana? Hoje eu estou no Recanto, no Recanto dos Amigos. Amanhã, Rio Preto da Eva. E eu gostaria de fazer um convite mais do que especial. Todas as segunda-feira funciona a segunda das divas. Com Miriam Hills e Alessandra Show. Beijo. Beijo, Elvis. Segunda-feira, no Balneário Toca do Coelho. Onde é a segunda da diva? É, no Balneário Toca do Coelho, no Ramal do Brasileirinho. Mas aí, só vão as divas? Não, os divos também. Eita! Vão os divos também. É. Fala pra gente um pouco da carreira. Como é que está aí os trabalhos? Graças a Deus está sendo bem aceito. Esse é o novo CD gravado justamente no Balneário, ao vivo, Toca do Coelho. Todos estão gostando, obrigada de coração. E vem novidade aí, mas lá com as divas. É. Vem muita novidade. Esse CD aqui, é quantos? Você já produziu? Você já fez? Sim, já fiz bastante. Nem tenho mais... Esse aqui é o último. É o último. É o último. Cantado ao vivo. Bom demais. Você já canta quanto tempo? Carrega só uns 5 anos. 5 anos? Isso. Mas você já cantava em outras bandas, né? Eu cantava em bandas. Sim. E sempre é bom, né? Fazer o que a gente gosta, o que a gente ama. Canto com amor, com vontade. Canto mesmo por... Amar. Amar demais a música. Ó, temos uma fã sua aqui, que é a nossa amiga Sandra do Camarim. Olha, eu amei. Sandra, obrigada pela maquiagem. Adorei. Olha que linda. Ó, tá vendo aí, tá vendo aí, né? Beijo da amiga. Beijo, Sandra, no coração. Ela tem todos os meus CDs. Ela disse, meu Deus, você que é Miriam Rios, eu digo só. Ela disse, ai, eu tenho dois CDs. Eu digo que vai ter o último agora. Vai ter agora o último, Azar. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos lá? Vamos lá. Vamos chamar, chama a Márcia pra dançar um bolero comigo aqui. Alô, Márcia! Agora, agora a Sandra nem fala nada. Eu fui lá, ela nem me disse que era fã da garota. Olha, vou te contar, viu? Te contar. Obrigada, Márcia. Fala, Miriam. Muito show, muito simpática. Obrigada. Falco do Agora é seu. É teu, e a gente vai ficar aqui no fundo da Sandra Tumcutico. Vai lá. Boa tarde, meus amores. Bebê não chora e não chora e não, bebê não chora e não. Um dia ela volta pra pedir o teu perdão. Bebê não chora e não, bebê não chora e não. Ela só magoou e machucou seu coração. Arrancha aí! Quando a saudade apertar, você não vai aguentar. Sozinho em seu quarto, sem você vai chorar. Se não tiver consolo e não tiver pra pedir, pegue seu celular e ligue logo pra mim. Eu vou aí pra conversar, te distrair. E se rolar, se a dor passar, se você quiser. Eu vou aí pra conversar, te distrair. E se rolar, se a dor passar, se você quiser. A gente pode se amar. Bebê não chora e não, bebê não chora e não. Um dia ela volta pra pedir o teu perdão. Bebê não chora e não, bebê não chora e não. Ela só machucou e magoou seu coração. Dá-me, Carlius Santarém! Meia rios, os olhos do Arrocha! Quando a saudade apertar, você não vai aguentar. Sozinho em seu quarto, sem você vai chorar. Se não tiver consolo e não tiver pra pedir, pegue seu celular e ligue logo pra mim. Eu vou aí pra conversar, te distrair. E se rolar, se a dor passar, se você quiser. Eu vou aí pra conversar, te distrair. E se rolar, se a dor passar, se você quiser. A gente pode se amar. Bebê não chora e não, bebê não chora e não. Um dia ele volta pra pedir o seu perdão. Bebê não chora e não, bebê não chora e não. Ela só machucou e magoou seu coração. Bebê não chora e não, bebê não chora e não. Ela só machucou e magoou seu coração. Bebê não chora e não, bebê não chora e não. Um dia ela volta pra pedir o teu perdão